Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o título número 512 de X-Prem e 11. Estou aqui com o Bombardier, Charles 3300, Papa Cante, Sierra Cante e Forte. Já passei um foro internacional, saindo de Buenos Aires, com o testigo, a Florianópolis. Conhecei-me um pouquinho aqui na aviação excepcífa, galera. É o seguinte, logo, logo a gente decola, tá? O que eu vou começar aqui é tirando a CPU, tá? Porque a gente tá com o ABU grilhado, galera. O Cf eu fiz, tá? Eu vou agarrar aqui nesse CPU, porque você vai seguir em força e perforagem. Até que eu me envolventei com muito em aviação excepcífa, galera. Porque pra quem que não sabe até o YouTube, pra que é pra pagar dinheiro, pra você, pra você monetizar o seu canal, galera. Só que num momento eu não ganhei os fake círculos. Mas, pra que se feia, eu pretendo só ganhar dinheiro com o YouTube, galera. Mas, se vem, bora lá. Chega de rolação, vamos iniciar aqui o pushback. E uma coisa, galera. Eu pretendo focar a voar online, galera. E uma coisa, galera, vamos iniciar aqui. E uma coisa, galera, vamos iniciar aqui. Tá, se em São Paulo estiver com... Quer dizer, tá, se em Florianópolis estiver com alguém, porra, galera. A gente é o que é R. em Porto Alegre, tá? Esse campeão aqui, galera, não tem como assistir a água aqui pra frente, tá? Tem que ser por pushback mesmo. Vamos lá. 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 Vamos lá.